Ah, quem sabe Que amanhã eu vá chorar Ser infeliz, me lamentar Mas hoje eu não vou calar Que hoje eu não fico sol E eu avisei Mil vezes que procurei Não se prenda mais O nosso amor agora Já ficou pra trás Ah, quem sabe Amanhã eu vá chorar Ser infeliz, me lamentar Mas hoje eu não vou calar Que hoje eu não fico sol Eu avisei Mil vezes que procurei Não se prenda mais O nosso amor agora Já ficou pra trás Não se prenda mais Não se prenda mais Não se prenda mais Ou... Ou... were you Obrigado.